Ação acusa a fundação ligada à igreja de R.R. Soares de clima de terror Cidade de São Paulo, Folha Prez, uma entidade ligada à Igreja Internacional da Graça de Deus do missionário R.R. Soares é alvo de uma ação civil pública proposta neste mês pelo MPT, Ministério Público do Trabalho Param sobre a FIC, Fundação Internacional de Comunicação, Braço Mediático da Igreja, Neopentecostal Acusações de Violência Psicológica, Discriminação por Idade, Gênero, Raça, Orientação Sexual Imposição de Padrões de Beleza a Funcionários e Diversas Outras Inflações Trabalhistas Havia ainda uma orientação extraoficial para não contratar negros, mulheres acima de 50 anos e homossexuais para aparecerem no vídeo, de acordo com os procuradores Oito pessoas, entre ex e atuais funcionários, foram ouvidas para montar um inquérito que responsabiliza a gestão de Edjair Khaled Adib Antônio, diretor da FIC, pelo crime de terror instaurado por Olheiros do Medo. No ambiente de trabalho, segundo a ação, a reportagem vai preservar o anonimato delas Acompanhado de um advogado, Khaled participou de uma videoconferência com a Procuradoria do Trabalho em junho Disse então que o que há são alguns problemas com os funcionários que saíram porque a empresa andou passando por alguns reajustos até para uma atualização, uma melhoria de ambiente de trabalho como consta em ata de audiência A reportagem tentou falar com Khaled ou alguns advogados da fundação De terça, dia 9 e sexta, dia 12, ligou todos os dias para a equipe jurídica da FIC e deixou o recado Não houve retorno, o jornal também enviou múltiplas mensagens para o celular de Khaled e de advogados ligados à Igreja da Graça, não houve resposta Segundo o Ministério Público do Trabalho, assédios também aconteciam sobre a diretoria anterior Mas é Khaled quem concentra a maior parte das condutas abusivas Sua administração conduz à rotina laboral da base de gritos, humilhações e coações Sem qualquer canal interno para denunciar esses abusos, diz a ação que tramita na 30 Vara do Trabalho de São Paulo Haveria ainda uma caça interna para tentar identificar e prosseguir aqueles que denunciam Ao menos um desses funcionários teria sido demitido Alguns exemplos distribuídos é Khaled 1. Regular a temperatura do estúdio para forçar uma apresentadora que não gostava a transpirar Acusando-a de estar ansiosa ou nervosa 2. Fazer comentário sobre medo, pausa e calor, pele vermelha, dizer que as meninas estão com mais idade Para aparecer em vídeo ou que estão cansados de uma mulher ver apresentando um jornal principal da noite 3. Não contratar um estagiário pelo fato de ele ser negro 4. Afirmar que um profissional se masturbava demais depois suas mãos eram extremamente amarelas Quando o mesmo reclamou da baixa temperatura da sala O ar-condicionado, aliás, teria motivado brigas que levaram Khaled a instalar cadeados nas janelas do prédio em plena pandemia Disseram depoentes Seria uma forma de manter o imóvel sempre gelado Sem circulação de ar para conservar equipamentos técnicos Que dividiam espaço com os jornalistas e precisavam de temperaturas mais frias Diz um dos relatos Khaled falava amplamente que qualquer pessoa que tentasse desligar o ar-condicionado Seria demitido por justa causa e que as pessoas ficaram incomodadas Muitas usavam um cachecol na cabeça, usavam muitas e muitas blusas Outro Eu tenho a sensação que estar em casa de privado quando vejo os cadeados No eventual incêndio aqui dentro Como é que vamos sair? Se curaria nos corredores da fundação a norma velada Para que homens, se fossem gays, que sejam discretos Um coordenador de jornalismo teria dito ao funcionário Que ele era tão de afrouxa Se referindo a uma pessoa mais afeminada Uma pessoa mais delicada no trato Segundo esse mesmo profissional ouvido pelo MPT As mulheres narram uma cobrança estética Que resvala para o assédio moral Khaled dizem Elas faziam comentários em públicos que incitavam a competição interna Coisa do tipo Tem que mandar essa menina pintar o cabelo Ou a pele daquela outra está muito velha para ficar no vídeo Uma colega diz que uma jornalista começou a tomar remédios psiquiátricos Após Khaled lhe dizer que deveria desistir da apresentação Porque era ruim naquilo E também que ela tinha entrada na medida pausa Por julgar a velha demais para a função A proporção da equipe medicada teria aumentado sobre o novo gestor Afirmando sentirem-se sobrecarregados E acumular tarefas não previstas em seu contrato Os trabalhadores relataram esgotamento físico e psicológico O transtorno generalizado de ansiedade E síndrome de boa noite E do pânico de acordo com a ação Uma das funcionárias afirmou estar tomando o ribotril O xalato de ex-citalopran e zolpidem Para poder dormir porque a vida dela virou o inferno Império é segundo os empregados Um clima de vigília constante da FIC Eles se sentem no Big Brother E a toda hora são lembrados que há câmeras em tudo o que é lugar Se fizer alguma coisa errada é advertência Afirma o Ministério Público do Trabalho Uma ficava no ambiente feminino sem que as funcionárias soubessem A ação a cargo da Procuradora do Trabalho Elisa Maria Breit de Carvalho Malta Pede R$ 500 mil de indenização E diz que mesmo a par das irregularidades Identificadas pelo Ministério Público do Trabalho A Rê nada fez para sanar os ilícitos O juiz que cuida do caso deverá decidir como o próximo passo Se concede uma liminar para obrigar a FIC a se adequar a várias exigências legais Uma delas é de se abster de cometer atos que impliquem em discriminação e ridicularização Por meio, por exemplo, de anedotas ou estiriótipos ofensivos Especialmente em relação à aparência estética Atributos físicos e ouidade Etarismo Outra Que a empresa não torne mais assédio moral, discriminação e qualquer tipo de perseguição Conferindo aos seus contratados Tratamento respeitoso e dentro dos limites de cordialidade Que deve estar presente nas redações de trabalho Um exemplo prático de conduta a ser seguido Para dirigir dos funcionários acessórios, roupas, maquiagens ou penteados De cabelo específicos Sem lhe conceder os itens cobrados Na audiência de julho com o Ministério Público do Trabalho A defesa diz que profissionais antigos não estavam se adequando Muitas as novas rotinas que foram impostas Até mesmo para uma melhoria para o local de trabalho E para que a empresa pudesse também atender o melhor fim dela O advogado propõe que o Ministério Público vá ao local Para verificar como é a realidade da empresa Porque o teor da ação ficou uma coisa muito parcial Caled nega alguns pontos como suposta presença de uma câmera no banheiro Malta, a procuradora do caso, questionou a ré Sobre a assinatura de um TAC Termo de Ajustamento de Conduta Que é um compromisso para que a parte investigada Se adapte às leis trabalhistas O advogado respondeu Que realmente a empresa discorda um pouco do que aconteceu E que se ela ratificar o TAC Está assumindo uma culpa de algo que não cometeu A Fundação Curda da RIT, Rede Internacional de Televisão Com presença na internet, na TV aberta e paga Na grande atração como Redação RIT, Jornal das 22 E mais uma penca de conteúdos abertamente proselitistas O Chão da Fé apresentado pelo dono da Igreja R.R. Soares É o carro-chefe da programação Na tarde de quarta-feira, dia 10 Um dos programas, Consulta ao Doutor Discutiu o tema da saúde mental no trabalho